Tô querendo te encontrar Sinto a falta do teu amor Cada dia que passa sem você Não dá pra segurar a dor Sem você dá surpresa, mas Esquecerá, não sou capaz Você põe o desejo e a paixão E os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui e o tempo vai passando E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, é muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Sem você já sofrer mais Esquecerá, não sou capaz Você foi o desejo e a paixão E os sonhos do meu coração Cada palavra que você falou Meu coração tanto acreditou Agora quer saber o que é que eu vou fazer de mim Sem você não sei o que será Pois o prazer que eu tinha era te amar Não me abandone desse jeito assim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Deixa, é muito amor pra gente se esquecer Deixa, é muito amor pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Deixa, estou aqui e o tempo vai passar E qualquer dia você vai lembrar Daquele cara que te amava e sempre vai te amar Eu fui chamando pra gente se esquecer O inesperado pode acontecer E alguma coisa diz que você vai Vai voltar pra mim Eu fui chamando pra gente se esquecer Toma da mão! É bom, Zilmãs É bom, Zilmãs Toma da capa do meu pé E chama de meu ganho E cobra de amor e paz Mata meu desejo A vida é viver Viver nos teus braços Foi tudo que eu mais sonhei Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais 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 Já coloquei no altitório em todos os alcançados Do que? Do que? Sendo no telefone Não acredito que você não vá procurar Já sofri de mais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais Tudo do meu coração Tudo do meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Pois fiquei assim Querendo toda hora Canta, telefona por favor Telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Quem? 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 Beleza? Porto Alegre e Zequinha! Me persegue o castigo, nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido e tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo e hoje a cada segundo Penso em você, tento esquecer Tô com medo de tudo Você me dizia cuidado ao mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Doe tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade e essa dor que invade a alma e que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade e essa dor que invade a alma e que magoa Que magoa Você me dizia cuidado ao mandar os recados pro seu coração Eles podem errar o endereço, tomar outro rumo, outra direção Me pego brigando comigo por erros que eu sempre quis escutar Doe tanto, tanto Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade e essa dor que invade a alma e que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade e essa dor que invade a alma e que magoa Que magoa Foi com a dor que aprendi a dar valor no amor Só quem já chegou tão perto sabe os encantos desse mar Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade e essa dor que invade a alma e que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor, eu tenho pressa Me perdoa, me perdoa Tira essa saudade e essa dor que invade a alma e que magoa Que magoa Foi tanto A gente sabe o que é amor A gente sabe o que é amor A gente sabe o que é amor Quando um simples beijo queima o coração Um sorriso, um sorriso, um olhar Um toque, um aperto de mão A gente sente é pra valer O corpo treme, toda a voz não quer sair Não dá pra disfarçar Os olhos não conseguem mentir A gente sabe o que é amor A gente deita pra dormir Vem, meu amor Não faz assim Você é tudo aquilo que sonhei pra mim Vem, meu amor Não diz que não Você já é a dona do meu coração Como eu vou dizer Que eu perdi você Que eu perdi você Pra quem perguntar Por nós dois Posso imaginar Vou me machucar E ficar chorando depois Diz o que fazer Pra te convencer A voltar pra junto de mim Seja como for Sem o teu amor Sem o teu amor Essa dor é muito ruim Vem, que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso Do teu coração Vem, que eu não aguento mais Viver aqui sozinho Porque sem teu carinho A vida é solidão Vem, nesse momento E traz de volta o meu sorriso Meu bem, porque eu preciso Do teu coração Estão falando Pra eu tomar cuidado Que eu posso sofrer Eu não ligo Eu te quero Eu assuro Eu pago pra ver No amor Tanta coisa acontece Só quem está dentro É quem pode entender Dessa vez Eu não vou me fechar Eu não vou me esconder Meu passado não tem importância Eu não quero saber O que importa de agora em diante Sou eu e você As histórias de amor que tivemos Foram uma espécie de preparação Nós ficamos amadurecidos e sábios De coração Nosso sonho não é ilusão Vem! Quero ser feliz Você também Não devemos nada pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Quero ser feliz Você também Não devemos nada Pra ninguém Tá pegando fogo Nosso amor Me leva pra onde você for Você também Tô fazendo amor como outra pessoa Mas meu coração vai ser pra sempre teu O que o corpo faz a alma perdoa Tanta solidão quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei Emoção foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que for com toda emoção A verdade é que eu minto que eu vivo sozinho, não sei te esquecer E depois acabou a ilusão que eu criei A emoção foi embora e a ilusão que eu sinto com todo carinho Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois do prazer Fica dentro do meu peito sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade De verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo É teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Você que eu amo O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você Eu nunca imaginei, senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me prender, todo bem em você Você é tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com esse fim de casa Pra onde quer que eu olhe, lembro de você Não sei se fico aqui ou mudo de cidade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Você será melhor cantar, toda bem em você Você será melhor cantar outra canção Mas a gente aprende, a vida é uma escola Eu troco a liberdade, todo bem em você Eu andei errado, eu pisei na bola Quero me prender, todo bem em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te deixar Te desejo noite e dia Quero me vender, todo em você Você é tudo, tudo, tudo o que eu queria O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se estou na solidão pensando em você O que mais eu nem senti tanta saudade Meu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado e eu fiz errado Mas a gente aprende, a vida é uma escola É assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me vender, todo em você Você é tudo o que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me vender, todo em você Você é tudo, tudo o que eu queria Você é tudo o que eu queria Mas eu disse domingo Domingo, domingo Quero te encontrar E desabafar O que? O que? Estar ao seu lado Esquecer de tudo Tudo o que eu amou Até hoje não sei sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Não cicatrizou Te amar de novo Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido E tem razão Diz aí! Cola teu rosto no meu Sega mais perto de mim Mas é de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo o que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Vai! Cola teu rosto no meu Sega mais perto de mim Mas é de conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo o que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Amor Amor Domingo Chacando o filme Antes de toarem todos os homens Do seu vetrado telefone O interesse Não acredito que você não vá me procurar Já sofri demais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais No fundo do meu coração Yeah, por favor Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Hoje quem é assim Querendo toda hora Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Yeah Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Tô morrendo de saudade 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 Vou falar que amor, vou jurar que é paixão E dizer o que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer que morre com toda emoção Apesar que eu vivo, eu vivo só de você de ver Depois acabou, não sei o que eu sinto Revolução foi embora e a gente só perde pro tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Dá pra ver nessa hora que o amor só se mede depois de prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade E quando o desejo vem, é teu nome que eu chamo Posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo Sérgio O que que eu vou fazer com essa tal liberdade Eu vou conseguir Toda sorrinha pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Teu coração não sabe como te esquecer Eu andei errado, eu pisei na bola Troquei quem mais amava por uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola A galera cantando com o coração Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Te desejo noite e dia Quero me perder todo em você Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Você é tudo que eu queria Toma da mão É bom, seu bem É bom, seu bem Não laca do meu pé E chama de meu game Me cobra de amor e paz Mata meu desejo A vida é viver Viver nos teus braços Foi tudo que eu mais sonhei Lembrei de amar quem? Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Parece a corda e a caçamba O Brasil samba Eu e ela Eu e ela Vem! Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e satisfaz Enche de prazer Faz enlouquecer É bom demais É bom demais É bom demais É bom demais É bom ser mais Já coloquei no auditório em todos os alunos Saiu no telefone e deixo Não acredito que você não vá procurar Já sofri de mais além do que mereço Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Ah, telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Foi tão bonito aquele encontro Que marcou demais tudo o meu coração Depois que você foi embora Eu nunca mais te vi Pois fiquei assim Querendo toda hora Canta por favor Telefona por favor Tô morrendo de saudade Eu tô que tô Telefona por favor Tô morrendo de saudade Doido pra te ver Uh, 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 uh Tereza, Porto Alegre e Zequinha! 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 Amigos, filhos e filhos do sertão O swing code nas veias de uma nova geração Nasci ali no triângulo mineiro O samba de Rio de Janeiro Só assim se descobriu Que não há fronteiras para o samba Pois o samba com certeza está em cada canto do Brasil Joga pra cima, meu povo bem! Digo o trem bom, digo o ice, digo porque O samba não tem fronteiras, existe em qualquer lugar De Neste Oeste, de Norte a Sul Nesse país, o nosso samba está Só pra contrariar Irmãs da linda Porto Alegre! Só pra contrariar Assim como o semente que cai na terra Brotando linda flor Nascia no mundo do samba Um grupo do interior Amigos, filhos e filhos do sertão O swing code nas veias de uma nova geração Nosci ali no triângulo mineiro O samba de Rio de Janeiro Só assim se descobriu Que não há fronteiras para o samba Pois o samba com certeza está em cada canto do Brasil Pra cima! Digo o trem bom, digo o ice, digo porque O samba não tem fronteira, existe em qualquer lugar De Neste Oeste, de Norte a Sul Nesse país, o nosso samba está Só pra contrariar Digo o trem bom, digo o ice, digo porque O samba não tem fronteira, existe em qualquer lugar De Neste Oeste, de Norte a Sul Nesse país, o nosso samba está Só pra contrariar Digo o trem bom, digo o ice Digo o porque O samba não tem fronteira, existe em qualquer lugar De Neste Oeste, de Norte a Sul Nesse país, o nosso samba está Só pra contrariar Só pra contrariar Quando toca o cavaquinho, ela chega de mansinho Vem sambando o miudinho Meu Deus, que molejo Atiço o meu desejo Atiço o meu desejo Eu sou mais um pagodeiro De olho no seu pandeiro Tão bacana, tão maneiro Te ver requebrando E a geral te filmando E a geral te filmando Para tudo, tudo para Quando ela se apresenta E a temperatura do pagode esquenta Esquenta Tô parado, alucinado No balanço dessa mina O meu pagode já perdeu até a rima Eu vou pra cima Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Quando toca o cavaquinho, ela chega de mansinho Vem sambando o miudinho Meu Deus, que molejo Adiço o meu desejo Adiço o meu desejo Eu sou mais um pagodeiro De olho no seu padeiro Tão bacana, tão maneiro Te ver requebrando E a geral te filmando E a geral te filmando Para tudo, tudo para Quando ela se apresenta E a temperatura do pagode esquenta Esquenta Tô parado alucinado no balanço dessa mina O meu pagode já perdeu até a rima E eu vou pra cima Aqui, dedê Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Ela desce e ela sobe pra me provocar É nesse corpo desenhado que eu vou Lá, 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 lá Olha aí, Fernandinho Nego velho, je de manteiga, hein? Que cheiro, hein? Nossa Senhora Olha só que bandeiro, que comissão de frente Arigatô Eu perco até o ritmo, rapaz Nossa Senhora, hein? Nossa Senhora Mas eu disse domingo, domingo Quero te encontrar e desabafar Estar ao seu lado Esquecer de tudo Do que o amor Até hoje nos fez sofrer Esquecer a briga Que deixou ferida E que até hoje Faz parte da vida Abre o coração Tudo tem sentido e tem razão Bola o teu rosto meu Chega mais perto de mim Faz dar e conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Se tudo você tem melhor Pior é te perder Bola o teu rosto meu Chega mais perto de mim Faz dar e conta que eu sou teu namorado Amar você é bom demais Amar você é bom demais Amar você é bom demais É tudo que eu posso querer Quer dizer Abre o teu rosto meu Amar você é bom demais 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 Obrigado Amar você é bom demais 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 Tudo que eu sempre quis Linda Por favor Deixa eu te mostrar O que é ser feliz 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 Essa chama que queima de chama Pra viver essa paixão Esse é meu paraíso É tudo o que preciso Não me digas Quero ser o teu desejo Me dá teu doce beijo Que eu me entrego Sou teu E então seremos o amor Você e eu Me deixa mergulhar bem fundo Na tua emoção Eu vou desvendar os mistérios Do teu coração Você nesta vida É tudo o que eu sempre quis Linda Por favor Deixa eu te mostrar O que é ser feliz Me deixa mergulhar bem fundo Me deixa mergulhar bem fundo Na tua emoção Eu vou desvendar os mistérios Eu vou desvendar os mistérios Do teu coração Eu vou desvendar os mistérios Mas ser nesta vida É tudo o que eu sempre quis Me dá Por favor Deixa eu te mostrar O que é ser feliz Eu vou desvendar os mistérios Por favor Deixa eu te mostrar O que é ser feliz Eu vou desvendar os mistérios Eu vou desvendar os mistérios Eu vou desvendar os mistérios Nesse meu vazio Eu vou ficar Nas recordações Vou te beijar Eu perdi a noção do tempo Um refém do sentimento Que existia em nós dois Disfarçar já não me faz tão bem Me privar de sofrer por alguém Fantasias de um adolescente Se eu pudesse fazer novamente Apagar essa dor Que nasce comigo no meu dia a dia E me mata de amor E me mata de amor Será que eu mereço pagar esse preço Que não tem valor Sem você, meu amor Simples de dizer Faço imaginar Impossível ser diferente Nenhum novo amor Pode apagar Tudo o que rolou entre a gente Simples de dizer Faço imaginar Impossível ser diferente Nenhum novo amor Pode apagar Tudo o que rolou entre a gente Disfarçar já não me faz tão bem Me privar de sofrer por alguém Fantasias de um adolescente Se eu pudesse fazer novamente Apagar essa dor Que nasce comigo no meu dia a dia Que me mata de amor Que me mata de amor Que me mata de amor Simples de dizer Simples de dizer Faço imaginar Impossível ser diferente Tudo o que rolou entre a gente Nem um novo amor Pode apagar Tudo o que rolou entre a gente Simples de dizer Muito obrigado 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto